Seu nome? É Daniel. Daniel, qual o seu negócio? É Auto Center. Oficina Mecânica. Oficina Mecânica. Você atende... Quem é o teu cliente ideal? Você lembra que a gente fez antes do almoço isso? Sim. Quem é o teu cliente ideal? Meu cliente ideal é aquela pessoa que procura segurança. Tá, peraí. Qual é o nome dele? Você escreveu aqui o exercício? Não botei nome, não. Mas pode ser João. João, legal. Quantos anos o João tem? O João tem de 18... De 18 a... Não? Uma idade. A uma idade. Quantos anos ele tem? 30 anos. 30 anos, legal. Por que ele tem 30 anos e não 18 anos? Porque quando eu falei segurança, uma pessoa de 30 anos valoriza mais do que a de 18. Legal. Quanto tempo você tem oficina? Tenho... Não precisa ser exato. 11 anos. 11 anos. Legal. Há 11 anos você tem uma oficina. Qual o bairro que ela está? Duque de Caxias. Duque de Caxias. Então, pensa o seguinte. Quem é o cara que para na sua oficina ao longo desses 11 anos? O que ele tem de característica? É o cara de 30 anos? Pega o 70%, 60%. Não é todo mundo. Porque todo mundo tem gente de 18, de 60%. Pega o 60%. É um cara de 30 anos? Sim. Sim? Legal. E é geralmente homem ou mulher? Homem. Homem. 30 anos. Qual o carro? Geralmente, qual é a classe de carro? Como que é o carro que para lá? É um carro popular. Popular. Sim. Carro mil? Mil, mil. Tá, legal. Qual é a profissão desse cara? Qual é a profissão do João? Ele é um operário que sempre sonhou em ter um carro, de transportar família. Legal. É uma pessoa que procura também preço. Então, o valor dele é preço. Preço baixo. O valor dele é economia. Esse é o valor dele? Sim. É o preço. É o preço. Mas ele também busca segurança. Ele não quer ser enganado. Eu digo mais preço do que segurança. Mais preço. Tá bom. Por que ele procura preço? Porque a localidade onde eu moro, onde eu tenho o meu negócio, as pessoas têm o sonho, mas elas não têm a condição de manter hoje essa tecnologia. O sonho do carro. O sonho do carro. Sim, sim. Esse cara geralmente não tem carro e ele conseguiu comprar o carro dele. Sim. Tá. Que outros sonhos que ele tem? É de não voltar à oficina. Tá bom. Legal. Ótimo. Me fala, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Daniel Corrado. Daniel. Daniel, o que você fazia antes de montar a oficina? Só a oficina. Mas desde quando você tem 11 anos? Você tem quantos anos? Eu tenho 40. Então, antes dos 11 anos, 29, antes dos 28 anos, o que você tinha? O que você fazia? Eu trabalhava em oficina. Você trabalhava em uma oficina. É porque nos últimos 11 anos é que eu... Tá bom. Pensa o seguinte. Você é o João? Sou. Você é o João? Sim. Só que você é o João no passo seguinte dele. Quer já ter o negócio dele, já dar mais conforto para a família. Sim, sim. Exatamente. Você chegou lá. Você saiu de onde o João está e chegou onde ele quer estar. Você é o futuro do João. Sim, sim. Ele quer ter uma vida diferente. Sim. Ele quer largar aquele emprego que muitas vezes ele não gosta, suga pra caramba, paga pouco. Ele está lá ralando, fazendo mágica, equilibrando os pratos para ele conseguir sobreviver e sustentar a família dele. Sim. E você é o cara que saiu de lá e veio até aqui. Legal. Sim. A tua história. Você conhece os seus João, os seus clientes? Sim, sim. Legal. O que você vai falar? Pode falar. Pode perguntar sobre a história, que de repente você vai chegar a um ponto que eu vi você chegar, fazendo questionamento a uma pessoa que deu lucidez para mim em alguns pontos e é o que eu estava procurando mesmo. De repente está... Você lê? Você gosta de ler? Pouco. Preguiçoso. Tá bom. Eu ia falar que você lê histórias. Sim. Porque nesse momento aqui é um momento em que eu estou quebrando barreiras. Eu sei. Porque estou nervoso, né? Eu sei. Apesar de a gente se conhecer há muito tempo, tem essa intimidade. Mas eu vou te contar um segredo. Sim. Ninguém está percebendo. E você está indo muito bem. É? É. Ah, legal. Obrigado. Pensa o seguinte, Daniel. Sim. Você, as pessoas normalmente gostam de gravar vídeos? Assim, pega o TED Live e fala, vamos gravar um vídeo. E grava um vídeo? Não, não. Não. As pessoas ficam confortáveis quando elas se expõem? Não. Exatamente. A sua vulnerabilidade é o que conecta para as pessoas que também não conseguem se expor com facilidade, mas veem que você está vencendo essa vulnerabilidade e, com isso, você representa a vitória delas. Entendeu? Sim. Quando você se expõe, mostrando que você não está nem um pouco confortável, você está representando a vitória daquelas pessoas. E isso inspira essas pessoas. O que eu faria? Eu faria o seguinte. Primeira coisa é, existem muitos joões, e talvez você não saiba ou até saiba, que se inspiram em você. Que olham e falam, eu queria ser que nem o Daniel. Cara, eu já pensei em montar a minha oficina. Pô, Daniel, como é que é montar a oficina? Estou pensando em montar lá no meu bairro. Você inspira esses caras. Agora, e se você inspirasse muito mais desses joões? Como? Online? Primeira coisa, que você chega em muito mais gente e você não vende serviço na oficina. O que você vende é uma inspiração para esse cara que sempre foi preterido, que sempre foi deixado para trás, que sempre foi deixado por último, que nunca foi a vez dele, e de repente você fala para ele, ô João, agora é a tua vez, agora é a tua hora, chegou, parecia que não ia chegar, chegou, agora é com você, vai lá, cara, avança, faz funcionar, mostra quem você é, tem um cara incrível aí dentro. Só que você acha que não, e ninguém deixa você mostrar quem é esse cara. E por que eu te falo isso? Porque eu era exatamente igual a você. Eu também achava que ninguém queria saber quem eu era. Eu também achava que eu era o último dos últimos. Eu também fui preterido várias vezes. Mas com muita luta, com muito esforço, eu consegui chegar aqui. Hoje, eu não sou um cara rico, mas eu sou um cara internamente próspero. Porque eu consigo dar conforto na minha família, eu consigo ter algum conforto, eu consigo ter uma vida digna. Uma vida em que eu faço o meu negócio. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E eu tenho uma oficina. Não é uma Apple, mas é a minha oficina. Se você quiser entender como prosperar, Cara, vamos conversar, vem aqui, eu vou te ajudar. Ou vem aqui, pode ser vem aqui na oficina, ou vem aqui, fica aqui comigo no meu canal. Você é o cara que chegou lá. O lá não é ter 10 milhões de dólares na conta. Esse não é um lá. Esse é um lá. Esse é o lá de algumas pessoas. Mas o lá é ter dignidade. O que o João precisa na vida dele é dignidade. É isso que ele precisa. Ele precisa de dinheiro. Ele precisa de dignidade. Ele precisa de dinheiro também. Mas o que ele quer é poder chegar na casa dele e saber que ele é o herói do filho dele. É isso que ele quer. E para isso, basta ele dar carinho. Ele dá atenção. Ele dá presença para o filho dele. E às vezes ele não consegue fazer isso. Porque ele tem dois empregos. Trabalha que nem um louco. E ele sai de um emprego e vai para outro. Chega meia-noite em casa. Acorda às cinco da manhã. Lembra do herói que eu falei? Esse cara é o herói. Só que você é o cara que pode inspirar esse herói. Então o que você está passando para ele, ele não quer preço. Ele não quer preço. Sabe o que ele quer? Dignidade. É isso que ele quer. Ele não quer preço. Ele não pode pagar muito, lógico. Mas entre, sei lá, um serviço de 200 reais e 250, ele paga o 250. Não tem problema nenhum. Mas desde que aquele serviço de 250 seja plugado em uma outra coisa muito mais importante para ele. que é a dignidade dele. É a família. É esse o valor. Quando você mostra isso para esse cara, esse cara se conecta a você. E aí ele vai na sua oficina. Porque você ajuda ele. Você não é simplesmente mais uma oficina. Você é o cara que ajuda ele. Seja em áudio, seja em vídeo, seja pessoalmente, seja numa conversa. Você ajuda esse cara. E como é que você ajuda? Contando a tua história. Só isso. Mais nada. E você chegou lá. Contando as coisas que você pensa a respeito da vida. Entendeu? É isso, cara. É engraçado estar aqui, ter essa oportunidade de levantar a mão, estar falando com você. Parece que a gente se conhece há muitos anos. E se conhece, porque você entra na minha casa todos os dias. Então, poder estar te dando um abraço, escutando o que você falou, o que você tem falado. A quantidade de pessoas que você põe para cima. Para mim é muito especial. Não está sendo especial para muitas pessoas aqui também. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. DobreSuaEmpresa.com.br Tchau. V�uaEmpresa.com.br Tchau.